A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós dando continuidade ao estudo da obra de André Luiz, nesse momento Evolução em Dois Mundos, entrando no capítulo 15, que tem como título vampirismo espiritual. Ele começa nos falando assim, mas vamos ver o que é vampirismo, eu acho que é bom que a gente já começa resolvendo o título. Vampirismo, processo de domínio ou exploração psíquica, levado a efeito por entidade desencarnada sobre aquele que está submetido à influência de tal entidade. E aí a gente vê nas histórias de terror, de filme de terror, com de Drácula, aquelas questões todas que falam, que tentam ilustrar uma questão do vampirismo. E aí a gente fica olhando e ele começa no primeiro subtítulo falando assim, parasitismo dos reinos inferiores. A gente vai observando, gente, como a natureza não está saltos e como nós fazemos parte da natureza. André Luiz, ele vem sempre fazendo a comparação da nossa vida com aquilo que acontece nos outros reinos da natureza, dos reinos inferiores. Isso é muito interessante para o nosso entendimento, para a nossa elucidação. E ele vem dizendo assim, comentando as ocorrências da obsessão. E aí a gente já sabe, e o Espírito já sabe bem, sobre a questão da obsessão, não é? Que é aquela ideia fixa. É o domínio da vontade de alguém sobre um outro alguém. E a gente até estuda que esse domínio pode ocorrer de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, que é o que a gente conhece mais. Mas também pode ocorrer de encarnado para desencarnado. Encarnado, a gente pode obsidiar alguém no plano espiritual. Aquela ideia fixa e muitas vezes, na desencarnação de alguém, nós passamos uma vida falando assim, ah, se fulano estivesse aqui. Ah, se fulano... E a gente começa a evocar aquela criatura como se ela tivesse que viver perpetuamente para nos prestar favores. Para realizar para nós aquilo que dava prazer, que dava conforto. Sem entender que a vida do outro é a vida do outro, não é? Agradeçamos, agradeçamos mesmo pelo bem que a presença daquela pessoa representou no nosso caminho. Pelos benefícios prestados, pelos aprendizados, por tudo que foi feito, pelos favores. Mas entendamos que o outro tem a sua trajetória, tem a sua vida. Aproveitemos até aquele melhor para qualificarmos a vida que estamos tendo. Darmos aquela virada, não é? Na nossa vida. Então, o nosso André Luiz, ele vem colocando, né? Comentando os fenômenos da obsessão e do vampirismo no veículo fisio-psicosomático. E aí, ele falou bem sobre essa questão desse veículo, né? O tempo todo, ele vem falando, explicando para a gente. Que é relativo ao nosso perispírito, né? Esse perispírito que pertence simultaneamente ao domínio do corpo físico e do perispírito também. É um interferindo no outro. Então, é físico, psico, somático. Então, se não reportarmos a simbioses fisiológicas em que micro-organismos se albergam no trato intestinal dos seus hospedadores, apropriando-se-lhe dos sucos nutritivos, mas gerando substâncias úteis à existência dos anfitriões, é só a gente chama, né? Das chamadas bactérias do bem, né? Quantas vezes há a bactéria do bem? A gente tem até aquela campanha dos lactobacilos, né? Que, na verdade, são bacilos, são micro-organismos que a criatura está ingerindo, mas algumas, eu não sei se todas, para algumas, sei se todas, vai gerar um lucro muito grande, substâncias úteis à existência do outro. Encontraremos a associação parasitária no domínio dos animais, a maneira de uma sociedade na qual uma das partes, quase sempre, após insinuar-se com astúcia, criou para si mesma vantagens especiais, com manifestos de prejuízo para outras, que passem seguida à condição de vítima. E a gente lembra bem, na nossa infância, os amigos mais novos não vão lembrar, havia a história do Jeca Tatu, da escritossomose, né? Em que era até passado no livrinho, para a gente ver as questões das verminoses, quando a gente não tem a condição de saneamento, né? Quando a gente não tem esse benefício, que é o velar pela saúde. Daí sempre, essas campanhas da higiene, do cuidado, e até a luta, o esforço, para que outros companheiros, outros irmãos possam ter, que não tenham essa condição de saneamento, eles possam tê-las, não é só para ficar bonitinho, não. É para evitar a doença, porque a gente sabe que nesse ambiente, esse ambiente que é hostil para a saúde do homem, ele é proveitoso. Ele vai facilitar a proliferação dessas verminoses. E essas verminoses, estando no organismo humano, vão causar um grande prejuízo. Eu lembro daquela, do Jeca Tatum, mas a gente pode ver, mesmo em reportagens, e até em contato com outro, a criatura ficar amarela, ficar fraca, não ter ânimo para o trabalho, né? A criatura fica assim, depauperada, em função da exploração desses animais, né? São pequenos, mas estão ali explorando. E a criatura passa, então, a ser vítima, hospedeiro, é interessante. Em semelhante desequilíbrio, as vítimas se acomodam, por tempo indeterminado, à pressão externa dos verdugos. Contudo, em outras eventualidades, sofre-lhes a intromissão direta na intimidade dos próprios tecidos, em ocupação impertinente, que às vezes se degenera em conflito destruidor e, na maioria dos casos, se transforma num acordo de tolerância, por necessidade de adaptação, perdurando até a morte dos hospedeiros espoliados, chegando mesmo a originar os remanescentes das agregações imensamente demoradas no tempo, interferindo nos princípios da hereditariedade como raízes do conquistador a se entranhar nas células que lhes padecem a invasão nos componentes protoplasmáticos para além da geração em que o consórcio parasitário começa. Então, aqui a gente está falando, nos mundos, nos reinos, desculpe, inferiores da natureza, essas comunidades, essas coletividades, desses parasitos, às vezes ficam tanto tempo, tanto tempo, e é tão enraizado que interferem até no processo hereditário. E aí, o que acontece? Os outros que nascem, já vão nascer com essa tendência, ou com essa agregação, porque são comunidades enormes. E a gente pode pensar no contrário, que a gente está se referindo à questão da imunidade. Os bebês que nasceram no pós-Covid, com a vacinação, tudo isso, eles já nascem imunes. É muito interessante essa colocação de André Luiz. E aí, a gente começa a pensar, em razão disso, diz André Luiz, apreciando a situação dos parasitas, perante os ospetadores, os ospetadores, desculpe, têmo-los por ectoparasita, que é o parasita que vive na superfície de outros seres vivos. São os fungos, ervas de passarinhos, piolhos, aqueles que estão do lado de fora. Quando limitam a própria ação às zonas de superfícies. E endoparasito, que é aquele que vive no interior do organismo de os outros animais, os vermos intestinais, por exemplo. Quando se alore na reentrança do corpo a que se impõe. Não será lícito esquecer, porém, que toda simbiose exploradora de longo curso, principalmente a que se verifica no campo interno, resulta de adaptação progressiva entre o hospedador e o parasita, Os quais, não obstante reagindo um sobre o outro, lentamente concordam na sociedade em que persistem, sem que o hospedador considere o risco de perda da que se expõe, comprometendo não apenas a própria vida, mas a existência da própria espécie. Isso é muito legal quando a gente começa a perceber a nossa responsabilidade individual gerando a responsabilidade coletiva. Muitas vezes, e aí a gente vai para um outro campo, quando eu albergo comportamentos viciosos, viciações, e acrimato, e alimento aquilo, eu falo assim, mas o problema é só meu. Mas, na verdade, não existe a questão do problema ser só meu. Eu tenho um compromisso com a coletividade. E aqui ele fala que a gente, às vezes, compromete a existência da própria espécie. Olha que coisa séria. E daí a necessidade de nos lançarmos sempre as tarefas do esclarecimento, as tarefas do auxílio, as tarefas da educação. Porque, senão, o prejuízo acaba sendo tão grande que chegará um momento em que, pela nossa indiferença, pela nossa ignorância, pela nossa inatividade, a gente poderá comprometer a própria organização física da espécie. É bem sério, né? Para a gente pensar. Então, no momento em que eu me educo, não é só para mim. Essa educação, não é só o que eu estou fazendo por mim mesmo. essa educação de hábito, de conduta da minha vida. Eu estou colaborando também para essa melhoria, para essa evolução da espécie, para a saúde dessa espécie, a que eu faço parte, que é a espécie humana. Bem, amigos, estamos nós iniciando o capítulo 15 da obra Evolução em Dois Mundos, que André Luiz intitulou como Vampirismo Espiritual. E essa obra é trazida por André Luiz através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E vamos entrar agora no subtítulo que ele intitulou Transformações dos Parasitas. E ele começa dizendo assim, temos assim, na larga escala dos acontecimentos dessa ordem, os parasitas temporários, quase as sanguessugas e quase todos os insetos hematófagos, aqueles que vão tirando a questão do sangue, essa questão de hematófago tendo visto como as hemácias. Então, ele se alimenta de sangue. Eu estou lembrando daquele meusquitinho que às vezes surge à noite, é um só, e que começa a fazer aquele barulhinho no ouvido, que incomoda. É sangue, ele quer morder ali para tirar o sanguezinho dele, não, o nosso sangue, hematófago, que apenas transitoriamente visitam os espectadores. E a gente sabe que esses mosquitos, embora devem ter vida durante o dia também, mas eles aparecem durante a noite, é vida noturna, né? E é transitório, não é sempre, não é todo dia, toda hora que ele vem, tira lá o alimento dele, se a gente deixar, se a gente não for mais rápido e não usar aqueles, esses, graças a Deus, essas descobertas, esses produtos que acabam afastando, que são repelentes, ele acaba tirando ali o sangue e vai embora. Os ocasionais, os pseudoparasitas, e aí a gente vai ver que o pseudoparasita é um animal de vida livre, que casual ou acidentalmente se fixa no corpo de outro animal, simulando um parasito, quer dizer, ele não é um parasita, é um pseudoparasito, que sistematicamente não são parasitas, mas que vampirizam outros animais, quando as situações do ambiente a isso o conduzam. Os permanentes de desenvolvimento direto que dispõe de um hospedador exclusivo e cuja existência se encontra assustados por laços indissolúveis, quase todos relativamente entre os endoparasitas. e os parasitas chamados heterocênicos, que se fazem adultos em ciclo biológico determinado, contando com um ou mais dos hospedeiros intermediários, quando se encontram em período larval para atingirem a forma completa no hospedeiro definitivo. E os hiperparasitas, que são parasitas de outros parasitas. Então, ele vai falando o seguinte, é os insetos, os temporários, os temporários, os ocasionais, os permanentes de desenvolvimento direto que estão lá, os parasitas chamados heterogênicos, que se fazem adultos nesse ciclo, contando com um ou mais hospedeiros intermediários, e os hiperparasitas, que são os parasitas de outros parasitas. Ele está dando aí as diferentes formas como aparece. E ele coloca, concluindo-se que o parasitismo entre os animais não decorre de uma condição natural, mas sim de uma autêntica adaptação deles ao modo particular de comportamento. É justo admitir que inclinem para novos característicos na espécie. então não é uma coisa natural, é um processo adaptativo. E aí ele vem dizendo para a gente, assim é que o parasita no regime de adaptação a que se entrega, experimenta mutações de vulto a se lhe exprimirem na forma por reduções ou acentuações orgânicas, compreendendo-se desse modo que o desaparecimento de certos órgãos de locomoção em parasitas fixados e a consequente formação de órgãos necessários à estabilidade em que se harmonizam deve ser analisado como fenômenos inerentes à simbiose injuriante. Notamos-se nesses seres a facilidade de secundação e a resistência vital com a extrema capacidade de incistamento. E o que é o incistamento? Ele vem me dizendo que é a formação de resistência por animais inferiores em fase das condições da diversa e do meio. E aí ele coloca cisto de lava solitária e músculos em que estamento? Então, e a gente sabe o que é a solitária, o que ela faz? Pela qual se regressam recursos protetores que se isolam dos fatores adversos do meio como o frio ou calor tolerando vastos períodos de abstenção de qualquer alimento. Há exemplos do que ocorre com o percevejo do leito que consegue viver mais de seis meses consecutivos em completo jejum. Quer dizer, ele se adapta nele, ele fica ali. É um processo adaptativo. E aí ele continua, André Luiz falando. Continuando a examinar as alterações nos parasitas em atividade, assinalamos muitos plateumintos e anelídeos que em virtude do parasitismo perderam os apêndices e locomotores, substituindo-os por ventosas ou ganchos. E aí, plateuminto é um animal sem atividade corporal, de simetria bilateral, corpo achatado, que em sua maioria parasita, a solitária, né? Isso a gente que estudou um pouquinho ou que tem criança ou que lida com pessoas, sabe? O prejuízo que é a solitária, os ovos e o tratamento que tem que ser eficaz, tem que ser disciplinado para a eliminação desse parasito. E aí ele começa assim. identificamos a degeneração do aparelho digestivo em vários endoparasitos do campo intestinal e, por vezes, a total extinção desse aparelho. Como acontece, há muitos cestoides e vamos ver o que é cestoides. Animal parasito de corpo alongado em forma de fita, segmentado, sem tubos digestivos, fixa-se por meio de ventosas e ganchos. É a tênia solitária e a gente vê que é uma grande fita, né, gente? É com aqueles segmentos todos, né? E acentocéfalo. Vamos ver o que é acentocéfalo. Animal enterosuário, quer dizer, tem cavidade digestiva de simetria bilateral, corpo vermiforme, quer dizer, tem a forma de verme, extremidade anterior, a da frente, com tromba retrátil, armada de espinhos curvos. Então, ele tem essa estrutura toda para quê? Para sugar o nutritivo, a nutrição, operar a nutrição dele. Que vivendo de maneira invariável, quer dizer, o cestoides, o cantocefalo, na corrente abundante dos sucos nutritivos, já elaborado no intestino, quer dizer, ele não elabora nada, ele pega o que está pronto. E os hospedadores convertem os órgãos bucais em órgão de fixação, prescindindo de sistema intestinal próprio, de vez que passam a realizar a nutrição respectiva, prosmose, utilizando toda a superfície do corpo. Então, ele, é todo o corpo, né, assimilando aquele suco nutritivo. De outras vezes, quando o parasita costuma ingerir grande massa de sangue, demonstra desenvolvimento anormal do intestino médio, que se transforma em bolsa volumosa, a funcionar por depósito de reserva, onde a assimilação se opera vagarosa, para que esses animais, como sejam as sanguessugas e os mosquitos, se sobreponham a longos jejuns eventuais. Então, a gente está vendo que há todo um processo de adaptação da natureza para que haja nutrição. Mas esses vampiros, né, esses sugadores, esses, essas verminoses, eles chegam a partir de quê? da falta de cuidado, da ignorância, da falta de higiene. Eles não surgem, e aí ele fala aqui, de uma forma natural, do nada. Eles surgem a partir de um processo. Então, é isso que a gente precisa estar muito atento. quando falamos na questão obsessiva. O obsessor, ele não surge do nada. Ele surge a partir de um descuido, de uma ignorância, de uma falta de higiene mental. Essa falta de higiene espiritual, da ociosidade, da falta de trabalho, da falta de estudo, tudo isso vai causar esse aparecimento. E aí, ele vai o quê? Quanto mais campo eu der, mais ele vai se adaptando. Mais ele vai se adaptando, mais ele vai sugando, mais ele vai tomando conta do meu espaço, mais fraco eu vou me sentindo. Então, como é que a gente pode se fortalecer? Assim como a gente tomou antifermífugo, como o médico manda, que a gente tenha as noções de higiene, as noções do cuidado para que a gente fique saudável, a gente pode ficar saudável espiritualmente. Como? Através da tarefa da evangelização, através da campanha da boa palavra, da boa conversa, através do processo consciente da aquisição de virtude, através da nossa aproximação com aqueles que são melhores do que nós. Tendo neles o quê? um grande ponto de aprendizado, um grande ponto de aprendizado e, sobretudo, meus queridos, a tarefa do bem. A tarefa do bem é o grande movimento da alma, é o grande movimento de elevação, é a grande saneadora da nossa vida mental. Então, que a gente tenha, assim, muito cuidado com quem a gente está hospedando, qual é o ambiente que a gente está criando para hospedar esses parasitas da nossa força. Vamos ter cuidado, vamos ter atenção. Se a gente não sabe o que fazer, procuremos Jesus, o médico, procuremos na doutrina a forma de eliminação de tantos males. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz. A Rádio Rio de André Luiz. A Rádio Rio de Janeiro de André Luiz. A Rádio Rio